Educa de Vitória é quantíssimo ou regional Nem o som Nem o mar, nem o peito Seus estrelas Eu não tenho a minha Sem o meu ser Sem o ser Nem o som Não ensina Eu não tira Eu não tenho Esta canção E um valeu Nem o perfume De todas as formas De todas as formas De todas as formas Eu não tenho a minha O amor Cristo Viu Mas eu nunca Sabia O amor Se revelou O amor O amor O amor E um Música Amém. Perfume de todas as horas, me canto que o amor se presenta no seu amor. Oh, 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 estou aqui, mas eu nunca me venia. Oh, 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 vim e ver o amor, florando de mim. Aplausos.